Então vamos lá, cada item que entra aqui é um novo menu que está sendo acrescentado dentro do nosso projeto Eu vou jogar aqui o item 6 como sendo esse de atendimento que nós fizemos, que é o painel atende Então o nome aqui de tudo para ele eu vou colocar somente essa abreviação mesmo de atende E vou deixar o 7 como sendo o de notificações que nós ainda nem entramos em detalhe Também será feito no módulo de fechamento Vou pegar aqui todo esse else if que está aqui em cima do painel 6 Jogar para o painel 7 Isso aqui fala que se a ação for igual a 6, ele tem que chamar como item ativo Item ativo é uma classe para poder deixar ele ativar dessa forma Ele tem que chamar esse item ativo para poder deixar esse fundo do menu para quando for clicado no item 6 A mesma coisa quando for clicado no item 7 Então aqui eu só mudo a referência de item 6 para item 7 Agora a parte de redirecionamento nós vamos fazer o seguinte Vamos aqui para baixo um pouquinho mais Ela vai estar aqui embaixo Aqui embaixo Então aqui ele redireciona Se ele entender que nós estamos solicitando o item 6 Ele vai abrir item 6.php Que aí já está o nome lá que é o atende.php Por isso que tudo tem que agora seguir com aquele nome Se for o item 7 Aí ele vai abrir a notificação Mas aí eu não tenho ainda nada da notificação Então pouco importa isso O que importa agora é para que ele reconheça aquele painel Eu criei aqui um arquivo .php Que se chama atende.php Da mesma forma que eu fiz no spec, no func Eu evitei de colocar todo o nome Beleza? Você pode colocar se você quiser aí perfeitamente Então eu vou vir aqui para o novo arquivo Vou salvar Vou chamar de atende.php Beleza? Esse arquivo ele vai ser uma cópia basicamente desse spec Beleza? Então eu vou copiar todo esse spec Vou colar aqui dentro do Do atende.php E vou trocar aqui em cima Nós vamos criar uma variável página Chamada atende Porque tudo que eu tiver que redirecionar Para essa página de atendimento Eu coloco então Vai ser feito por essa variável Então não tenho que mexer em mais nenhuma referência Toda vez que ele atualizar Vai ser já com base nessa página E assim por diante Então isso aqui serviu também para facilitar muito Aqui vai ser novo Novo atendente Atendente Eu nem sei se é esse nome mesmo Eu acho que seria recepcionista Porque esse tipo de coisa Seria melhor fazer um painel de recepção Mas o painel de recepção é isso mesmo Então eu vou colocar aqui Novo recepcionista Essa questão de nomenclatura Você define depois Você estrutura conforme a sua necessidade Aqui nós vamos ter o seguinte Isso aqui é para poder gerar paginação Essas foram aí as informações de paginação Não tem necessidade de mexer em nada aqui Vamos manter o padrão de paginação Aqui dentro das consultas dele Vamos ter que fazer aqui As verificações para que ele possa trazer os dados Basicamente isso Não tem muito segredo não Essa condição aqui de paginação É para que ele mostre o select acima Que é esse campo aqui Vou vir no cadastro de médicos Essa instrução Aqui nós vamos ter o botão novo Que foi esse que eu coloquei Novo recepcionista Aqui a modal que vai abrir Para que nós possamos cadastrar esse novo recepcionista Então vamos ter que mexer em algumas coisinhas aqui dentro dele Não tenho que ver Não tenho que ver se a função foi igual a editar Ele vai recuperar o ID do registro Tá? Isso aí é normal Só que aqui vai ser o ID do registro de quem? Das Dos atendimentos Que foi a nossa nova tabela É isso mesmo o nome dela? Atendimentos Isso mesmo Ela está aqui na primeira Então selecione todos os atendimentos Onde o ID seja igual ao ID do registro Isso no caso de nós entrarmos em um modo de edição Beleza? Essa modal ela serve tanto para poder É... Abrir aqui o novo cadastro Quanto para poder editar um cadastro já existente Então é uma mesma janela que faz isso Se for edição ele recupera esse ID Que eu jogar aqui dentro Vamos fazer o seguinte Aqui nós vamos ter nome Não, nós não temos campo nome Nós temos campo descrição Então lá dentro nós vamos ter que alterar isso Porque eu tenho que recuperar Para essa nova tabela Descrição e Se eu não me engano valor Isso mesmo Descrição e valor Ah, mas o ID não precisa não Nesse caso eu já estou no modo de edição Então eu estou passando já o ID Beleza? Nós vamos chegar lá ainda Aqui vai ser valor e valor Ótimo Vou chamar aqui também de descrição Para não ficar desestruturado Aqui o nome do botão vai mudar Conforme a ação que foi instruída Se for um novo vai ser salvar Se for editar Ele muda para editar E aqui não temos campo chamado nome especialidade Nós temos um campo agora chamado descrição Para essa janela modal E se já estiver no campo editar Ele vai trazer uma variável Essa variável é a variável da descrição E aqui não é insira o nome É insira É, pode ser insira o nome Insira o nome É do Não Que vacilo que eu dei Eu não estou fazendo O arquivo de atendimentos Poxa Eu estou fazendo O do Não é isso mesmo É o tipo de atendimento Só que antes de fazer isso aqui Eu confundi tudo Eu tenho que fazer o cadastro Do atendente Do atendente Então vai ser um novo usuário Eu nem tenho a tabela dele Agora que eu me dei conta disso Nós vamos ter que fazer a tabela dele aqui E é justamente esses campos Primeiro para cadastrar O recepcionista O atendente Para depois nós começarmos A entrar no painel dele Para aí sim fazer as consultas Na próxima aula nós vamos fazer isso Então vai ser esse mesmo arquivo aqui Só que eu vou entrar com a modal Com os campos dessa nova tabela Com os campos dessa nova tabela